Com esse gatinho que você está vendo na sua tela, a NASA alcançou um marco notável na comunicação espacial. Mas calma, não tem nenhum pet nas profundezas do espaço. Antes de voltar para o bichano, a gente explica. Com o experimento de comunicações ópticas de espaço profundo, a agência espacial transmitiu um vídeo em ultra alta definição de uma distância recorde de aproximadamente 31 milhões de quilômetros, cerca de 80 vezes a distância entre a Terra e a Lua.